Fala galera, meu canal hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje aqui a gente veio aqui tirar o leite da estrelinha, olha para vocês verem o tamanho que o peito dela fica de manhã, agora é em cerca de umas 6 horas, está bem cedinho aqui olha para vocês verem, já comecei a tirar, porque meu avô estava aqui, eu mostrei como é que o leite dela é massinho, olha para vocês verem, gente, o bico de peito dela é todo massinho, olha, só que eu não estou tirando aqui as duas mãos não, porque eu tenho medo dela esbarrar aqui, porque tem uns cachorros ali, e ela vai dar uma doida a qualquer hora, e olha o tamanhozinho desse biquinho dela, olha para vocês verem, os biquinhos de trás dela, os dois são coladinhos, olha lá, esse é coladinho no outro, olha lá, e é bem macinho, gente, o leite tem, olha aqui, olha para vocês verem o tamanhozinho aqui, gente, eu estou tirando nela 6 litros, porque a gente deixa para o bizer, mas hoje eu vou tirar dos 3 bicos, vou deixar só esses 3 bicos, gente, ela nem fica batendo rápido com a casaca, mas se não leite ela fica até sossegada, nossa bebezinha, pode lhe amarrar, eu detesto que ela rasca, ele é esperto, gente, estou acostumando a tirar o leite agora, minha mão dói ainda, corre um leite, esses bicos de trás aqui é difícil, eles são muito curtinho aqui, tem que tirar com a ponta do dinheiro, deixa o Daniel tirar aqui um pouco vocês aí, Daniel esperto, tira o leite, tá vendo? Como que é curtinho? é muito curtinho, galera, eu já vou falando, vocês não deixaram de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, puxar o like, ai que gracinho, que bebezinho mais lindo, acho que ela não vai dar muito leite hoje não, pode deixar esse bezerro com ela aqui até tarde, esqueci, olha lá, a gente tem uma hora amarrar o pedrão, mas depois que amarra ela sossega, ela está meio brava por causa dos cachorros que estão aqui, ai gente, já estou tirando aqui, o Daniel tirou um pouco, vou ter que soltar o bezerrinho, gente, para ela soltar leite, um pouquinho aqui, ela está escondendo o leite, olha vocês vejam, o peido dela está duro ainda, sabe que ela está escondendo leite, ela é sem vergonha, vou soltar ele, vocês vão ver que vai descer, deixa eu pôr o leite para cá, porque é um perigo, tem que facilitar, não, sei lá... Daí your time is becoming the king, baby, Olha que precisa de que bebe mais lindo. Mamãe. Olha que pequena mamãe. Deixa eu tomar corda aqui. Deixa eu pôr ele mamãe todos os bicos. Tem leite, né, porque ele também. Desceu o leite. Olha o navinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Porque eu aprendi muito tarde. Aprender muito tarde arranca dias. Tem que tomar cuidado pra não pisar, porque se pisar na gente é uma dor. Vamos ver se eu põe lá do lado de lá. Tem que ter medo pra não pisar. Tem que morrer no lado de cá. Não é um dia. O que é o lixo ali? O leite lá está ruim demais Ih, já desceu nada Ela está escondendo o leite Vou dar aqui, desceu A de trás Nunca me escondeu o leite, garota Ainda mais meu primo está aqui, que ela não está tão acostumada O outro caçando em crente, não tem nem tal Vamos pegar aqui pelo menos 4 litros Vamos ver Gente, eu estou tirando, ontem mesmo eu tirei 6 litros Aí eu tirei um pouco para minha avó e fiz aquele queijinho, queijo cabaço Ou, com o outro É a tela que não é só escondida Gente, ela fica querendo me pegar Meu primo chegou perto dela aí, ela queria pegar aí E ela desce o leite para ele, tá? Ela é sem vergonha Olha aqui Para ela Para ele, ela desce E para a gente, não É muito, entendeu? Deixa eu pôr ele na mão da frente Olha aqui, ó Está vendo bem? Para ele, ela desce Todos os bicos agora encheu aí Mas, já está bom o jogo nas tiras Solta o pé dela Gente, essa vaca é um curso para amarrar Você tem que ver, viu? Pensa em um trem para amarrar, difícil essa noite E para soltar ela A gente não pode soltar ela aqui, não Passa lá do lado de fora E eu não facilito soltar ela aqui Não é o tanto de leite aqui Mas eu não tirei nada, não Porque ela escondeu E ontem nós prendemos o dia tarde E pesada, hein? Vamos aqui soltar ela para vocês verem Deixa o Daniel sair Porque senão ele sabe Olha aí, que bonito o leite dela Já fiz queijo duas vezes Já fiz cabacinha Olha aqui onde é que a gente tem que soltar ela Tem que soltar ela por aqui Facilita soltando por lá, não Olha aí Porque senão você já sabe Se soltar por lá É essa água Não facilita Olha aí, já entra de leite ali Agora eu vou levar ele e vou pôr no leite Ali embaixo eu volto com vocês Aí, gente, a gente chegou aqui em casa Coar o leite Deixa eu coar no pano Mas é porque eu não comprei o coador ainda Porque eu gosto de coar no coador Olha assim Vamos segurar aqui O Carlos está aqui com nós Você já viu muito, hein? Fala oi, Carlos Oi Mas assim, como que você está? Como você está? A gente vai lavar aqui, ó Pra... Deixa a espuma aqui Deixa eu cobrar os aqui Acabar de... Gente, olha o leite da unha Que é um leite bonito Olha a espuma E eu conheço tudo aí Vou elitrar eles Pra vender Gente, comenta aí Quanto que é? Faz a lista de leite em onde é que eles moram Porque aqui Já tem lugar que é 10 reais o tubo de leite Um tubo desse daí, ó Tá ligado em que? Esqueiro? Não mesmo Gente, tem um menino arteiro aqui Eu vou desligar Meu consulho é de azul Eu vou pôr leite aqui pra passar por isso Nenhum Então você tem azul e queiro Só, cadê? Vamos ver se eu vou pôr leite aí, entornando Eu vou pôr aqui pra passar por isso Porque eu não tenho funil E já passou da hora Eu tenho funil ali, mas é minuto Na hora que tiver dentro do lixo aqui eu mostro pra vocês Ai gente, tanto de leite que deu Deu 4 litros mesmo Deu dientinho que eu falei com vocês E aí galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou não deixe de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E depois tem mais